Olá, meu amigo! Está começando o nosso estudo da lição da Escola Sabatina. Como interpretar as Escrituras é o tema central do nosso guia de estudos. E eu convido você para estudarmos juntos a lição 4, a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Então, qual é a fonte da autoridade? É o pastor, é o padre, são os concílios, são os livros dos teólogos, é a filosofia, a psicologia, é a razão, qual é a fonte, de onde que emana, de onde que brota, de onde que jorra o conhecimento acerca de Deus. Ora, não pode ser de outro lugar a não ser da Bíblia. Essa aqui é a tese, a proposta da lição dessa semana. E ela vai analisar algumas ideias que estão presentes em nosso meio, que costumam concorrer com a autoridade da Bíblia. A tradição, a experiência, a cultura, a razão. Então, a lição está muito bem dividida. Não sei se você está conseguindo se reunir com os seus alunos, ou talvez você está vendo esse vídeo em casa, com a sua família, ou se você vai fazer um estudo aí, uma live, se você vai fazer um estudo virtual aí com a sua classe. A lição está muito bem dividida. Então, você pode ficar aqui, domingo, tradição, segunda experiência, e você arremata com a Bíblia na quinta-feira. Eu sugiro você tratar disso aqui de uma maneira prática, com exemplos do dia a dia. E a lição vai se tornar interessante. Por que eu só ficar no conceito de tradição, sem dar um exemplo? Hoje, na sua igreja, na sua família, o que é a tradição? Cite exemplos. Cite exemplos de questões culturais que rivalizam com a lei de Deus na Bíblia. Cite exemplos. Traga problemáticas, coisas modernas. E é assim que nós vamos fazer. Se eu fosse resumir toda a lição, eu utilizaria um texto que eu gosto muito e que está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 71. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor que 10 mil ideias e argumentos humanos. Quantas frases das Escrituras? Uma única frase. Eu particularmente gosto de uma tradução livre, por isso que eu coloquei o texto abaixo em inglês, porque eu memorizei essa frase da seguinte maneira. Uma sentença das Escrituras é de maior valor do que 10 mil ideias ou argumentos de homens. Uma sentença. Eu prefiro esse fraseado, né? Uma sentença é maior, possui mais autoridade, possui mais valor que 10 mil ideias ou argumentos de homens. Isso aqui é a tônica, não só da nossa semana, do estudo da semana, mas do trimestre inteiro, porque estamos estudando a Bíblia. Agora vamos aqui. Tradição. Tradição é algo bom ou é ruim? A tradição não é ruim. Mas o que acontecia nos dias de Jesus? Como Jesus reagiu a algumas tradições humanas? Marcos 7, 1 a 13. Nós lemos aqui que reuniram-se Jesus, os fariseus e alguns escribas de Jerusalém. E eles viram que os discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Poxa, Tiago, então quer dizer que em épocas de pandemia, os discípulos de Jesus seriam muito mal vistos pela sociedade, eles não lavavam as mãos, será que é falta de higiene para se purificar? E ali, veja aqui o verso 3. Pôs os fariseus e todos os judeus, observando a tradição bíblica, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não, observando a tradição dos anciãos. Preste bem atenção nisso. Tradição dos anciãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Então, eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a purificação para a qual os fariseus chamaram a atenção não era a purificação da higiene, porque a higiene é um princípio bíblico, mas é a purificação cerimonial. Por exemplo, o batismo. O batismo é um banho, é um mergulho nas águas. Agora, o batismo faz a purificação do suor, da sujeira, das roupas. É essa a purificação do batismo? Não. É uma purificação cerimonial. Diz-se que a pessoa que levantou do batismo, agora ela está pura. Pura como? Cerimonialmente. Simbolicamente considerado. Então, quando você vai a Israel, você vê muitas piscinas onde eles faziam a purificação. O banho da purificação. Isso é muito comum em todos os lugares, que eles entravam por um lugar, se mergulhavam e saiam para o outro lugar. Não uma purificação de higiene, mas uma purificação religiosa. Por isso, lavavam as mãos várias vezes para só então, após cumprirem o ritual, que acreditavam ter a autoridade divina, mas aqui é a tradição dos anciãos, né? Aí eles tomavam as refeições. E Jesus não se submetia aos rituais e exigências humanos, apenas ao estar escrito, como vimos na lição passada. E então, eles interpelaram Jesus e falaram, olha, por que você e seus discípulos comem sem lavar as mãos? Então, não é uma questão higiênica aqui, é uma questão ritualística. E aí Jesus respondeu, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. O povo me honra com os lábios, ou seja, eles têm aparência, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta nada você praticar todos os rituais e fazer apenas um ritual. Você tem que mudar o coração. Aí o verso 7, Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ensinando comportamentos que são mandamentos de homens. Verso 8, Então, o que está acima? A tradição ou a Bíblia? É claro que a Bíblia, é claro que os mandamentos de Deus, eles têm a superioridade. Então, você já viu o seguinte argumento a respeito da tradição de se guardar o domingo. Então, o que está acima? A tradição ou a Bíblia? É claro que a Bíblia, a lei do Senhor. Esse é um verso muito utilizado por adventistas. Mas eu quero que fique claro que outros argumentos com base na tradição também existem. Por exemplo, o argumento de que nenhuma corporação religiosa defende 2.300 tardes e manhãs, com o princípio de ano, a purificação do santuário. Não é o juiz investigativo? E muitas vezes as pessoas citam, Olha, todos esses teólogos entendem que quando Jesus passou para além do véu, está se referindo ao Santíssimo. O Albion Fox Ballinger, ele utilizava justamente esse argumento. Todos os comentários, todos os tratados de teologia, a gente emenda, são tradições de homens. O que importa é a palavra de Deus. Então, muitas interpretações da Bíblia, que olha, mas o pastor tal, o doutor tal, o teólogo tal, todos eles dizem que é assim. Mas o que importa é a discussão do verso bíblico. E muitas vezes esse é um mal que começa a existir sobre nós. Às vezes citamos um assunto e falamos assim, Olha, o pastor tal diz isso. Não, o pastor tal, que ele é uma autoridade aqui em Velho Testamento, ele diz isso. Não, não, não. Eu tive aula com o fulano de tal, ele diz isso. Mas espera aí. Nós não estamos colocando a tradição sobre o ensino bíblico? Essa discussão, ela pode ocorrer. Mas ela deve ocorrer assim, olha, o texto bíblico diz isso. Fulano de tal interpreta assim por causa desse outro verso. Você pode até citar a interpretação, a posição de outra pessoa, não como sendo que ele tem doutorado, sendo que ele tem estudo formal em teologia, então ele está certo por isso. Não, esse não é argumento, isso é a tradição dos homens. Olha, ele pensa assim, porque ele utiliza esse texto aqui de Elanoide, porque ele tem essa outra leitura de João, ele entende que no hebraico é essa palavra, e aí você justifica com um argumento bíblico. Mas a justificativa não pode estar em um título de graduação, mestrado ou doutorado de alguém. Tiago, agora em 1 Coríntios 11, verso 2, diz que a tradição é uma coisa boa, e aí minha mente se confunde toda, e eu me atrapalho, e aí a tradição é boa ou ruim? Vamos lá, 1 Coríntios 11, 2. Olha só, os cristãos de Coríntios retinham as tradições, mas aqui nos Evangelhos, Jesus condena os que retém as tradições. Tiago, como resolver essa contradição? Não é uma contradição, é apenas uma aparente contradição. Quando você investiga mais, você entende que Marcos, ali em Marcos, Jesus condena a tradição dos anciãos, que era contrária à Bíblia. Tiago, o que é tradição? Tradição é algo que é passado. Pode ser um ensinamento, um costume, uma cerimônia, um ritual religioso. Então, algo que é passado de gerações é chamado de tradição. Pode ser algo bom ou pode ser algo ruim. No caso ali, essa questão de lavar as mãos, ela estava se opondo a uma maneira diligente de viver. Toda hora tem que se mergulhar, toda hora tem que lavar a mão. Aí a pessoa ia lá no tanque de Siloé, se purificava e subia para ir até o templo, e sem querer ela esbarrava em alguém que estava descendo aquela estrada. Ela, meu Deus, eu fiquei impuro, agora eu tenho que descer lá embaixo no tanque de Siloé e me lavar de novo. Então, determinados regramentos dos anciãos estavam assumindo uma proporção tão grande que estava tirando a utilidade de vida das pessoas. Aí Deus condenou a tradição dos anciãos, ou seja, aquilo que estava sendo passado de geração à geração pelos anciãos. Agora, Paulo, que é autor bíblico, profeta, ele passou o quê? O que ele passou? Ele passou coisas boas, ele passou o conteúdo bíblico, ele passou o conteúdo das visões, das revelações que ele tinha. Então, a tradição de Paulo é boa. Por quê? Porque o que Paulo passa, Paulo é um profeta. Então, tradição é o que se passa. Pode-se passar coisas boas ou pode-se passar coisas ruins. Por exemplo, eu já fui em uma igreja de outra corporação religiosa que os homens sentam do lado e as mulheres sentam de outro. É uma tradição, é? Que mal há nisso! Não há mal nenhum. É simplesmente um costume que foi passado. Não está em oposição à Bíblia. Algumas igrejas adventistas também, não declaradamente, mas às vezes isso acontece. Ok? Mas o que eu quero definir aqui é que a quantidade... Olha, todos os teólogos, todos os seminários, todo mundo religioso interpreta isso aqui como sendo isso. e você aponta a quantidade para tentar se sobrepor a um argumento de conteúdo, de texto. Não interessa. Aí a pessoa, mas você só tem um texto para me mostrar? Olha, até 2300 tardes e manhãs, a doutrina da purificação do santuário, a doutrina dos 2300 anos, ela só aparece na Bíblia uma única vez, em um único texto. Então, não importa se é o único texto, é a palavra de Deus, e uma sentença das Escrituras é de maior valor do que 10 mil ideias ou argumentos humanos, porque a sabedoria deste mundo se tornou loucura. Daqui a pouco vamos ver. Mas eu gostaria de deixar um texto com você falando sobre quantidade. É esse texto aí, que aparece nos Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 143. Abaixar as normas a fim de conseguir popularidade e aumento de números e fazer, depois desse acréscimo, motivo de regozijo, mostra grande cegueira. Fossem algarismos prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo, seus seguidores são claramente mais numerosos. Então, você querer utilizar... Esse texto está falando sobre evangelismo, né? Fazer evangelismo de qualquer jeito, batizar muita gente, e depois falar, olha quantas pessoas aceitaram a Jesus, então, esse meu método está dando certo, porque está batizando muita gente. Ela falou que isso é grande cegueira, né? Se você abaixou as normas. Se você não abaixou as normas e batizou muita gente, amém, glória e aleluia, né? Mas abaixar as normas, né? Aí converter, entre aspas, um monte de gente e falar, olha, temos que fazer assim porque muitas pessoas estão aceitando. Isso é grande cegueira, porque números... Aqui que está o argumento que eu queria fazer analogia aqui com essa parte. Números não são sinal de qualidade, de boa teologia, de boa interpretação. Ah, todos os teólogos entendem aqui que os 144 mil, entendem que Adão e Eva, entendem aqui que Jesus na Santa Ceia, só tem dois aqui que... E daí? Nós não discutimos números, nós não discutimos quantidade de intérpretes, porque a maioria do mundo religioso diz que deve se guardar o domingo. E sabe qual argumento se usa? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Mas olha só, e ele descansou em qual dia? Descansou no sábado, então está na cara que o texto bíblico mostra Jesus descansando... Que mostra Jesus descansando no domingo, eu engasguei aqui. E as pessoas utilizam a ressurreição como argumento, mas não é argumento. Tanto que não é argumento, eles apelam. Ah, a maioria... Então, presta o seguinte, se nós dependêssemos de quantidade, Satanás já teria vencido o grande conflito, porque neste mundo os seus seguidores estão em maioria. Vamos então para a segunda experiência. Tiago, como é que é esse negócio de experiência? Existem pessoas que elas se baseiam nos sentimentos, no aspecto sensorial, naquilo que elas sentem, vivenciam, naquilo que a impacta, naquilo que a impressiona no mundo experimental. Funcionou para mim, então deve ser verdade. O que funciona é o que é verdade, ok? É o pragmatismo, o mundo sensorial, o mundo empírico. Qual que é o problema disso? O problema é que as impressões e emoções não são guias seguros. Veja esse texto aí, que está lá em Atos dos Apóstolos, 1, 5, 4. Impressões apenas não são guias seguros no cumprimento do dever. Muitas vezes, o inimigo persuade os homens a crer que é Deus que os está guiando, quando na realidade estão seguindo apenas o impulso humano. Então, cuidado com o seu coração. No mundo em geral, fala assim, você está com dúvida, segue o seu coração. Você não sabe se vende o carro, vende tudo, vai fazer uma loucura, uma aventura, uma viagem ao redor do mundo, abandona emprego, aí você está na dúvida, aí sabe o que a pessoa vem te aconselhar? Segue o seu coração. Ah, eu não sei se eu desobedeço meu pai e namoro com essa pessoa. Segue o seu coração. E ali estão falando para seguir o coração, seguir o coração, segue, siga as suas emoções, mas o que diz a Bíblia? Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Então, as impressões apenas não são guias seguros, mas as impressões têm um papel bom? Tem. A questão é quando você coloca elas em primeiro lugar, acima do texto bíblico. Preste atenção nisso. As tradições têm o seu valor, sim, mas não acima contra o texto bíblico. A experiência tem o seu valor, sim, mas não acima do texto bíblico. Como assim, Tiago? Aqui, ó. Leia Romanos 2, 4. Como experimentamos a bondade, paciência, o perdão, a benevolência e o amor de Deus. Ali em Romanos 2, 4 diz que é a bondade, a benignidade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, ao vermos a bondade, ao vermos como Deus amou o homem, ao vermos como Jesus foi maltratado na cruz, e sabermos que ele faria tudo isso por apenas uma pessoa, nosso coração se constrange, ok? E nós damos, depois de compreender racionalmente, nós damos uma resposta emocional também. O homem possui emoções, mas ele não deve ser guiado nem pautado pelas emoções. Veja esse outro texto aqui. E no mundo de hoje, você sabe que as emoções podem ser facilmente manipuladas, manipuladas por hipnose, por alguma técnica de coach, por oratória, por erudição, por trilha sonora. O cinema manipula as suas emoções, é claro, pelas imagens, mas principalmente por trilha sonora, porque se não houvesse música, não haveria Hollywood, ok? É a trilha sonora, os efeitos especiais sonoros que nos dão aquela sensação de realidade. Então as emoções, os sentimentos, eles são manipuláveis. Tiago, então como é que eu vou saber a verdade? Veja o resto do texto. Muitos são enganados por confiarem em impressões sensacionais. O teste é que estáis vós fazendo por Cristo? Que sacrifícios estáis fazendo? Que vitórias estáis alcançando? Mente, caráter e personalidade, volume 1, página 126. Então as suas emoções, elas têm um papel, mas você precisa aliar as suas emoções, as suas impressões, os seus pensamentos, à questão bíblica. Então às vezes a pessoa, ela viu algo e se impressionou. A pessoa viu um milagre, ou um pseudo milagre, e ela falou, não, mas eu vi, eu senti, deu um frio na minha coluna, então deve ser verdade. não, mas eu vi. Sabe? Ela fica impressionada. Agora, sabe você que Satanás pode se transfigurar em um anjo de luz? Se ele pode, ele que é um anjo caído, fazer parecer que ele é um anjo de luz, e aquela luz, aquele brilho, aquilo, te deixa impactado. E aí você é guiado apenas pelo que você viu, você rejeita a verdade bíblica, porque se aquilo que você vê é verdade, então a verdade, então a Bíblia é mentira. E aí você está se baseando apenas no aspecto sensorial. E se o seu pai, já falecido, aparecer para você, e seu avô aparecer para você, e você pode ver que são as roupas do seu avô, é o corte de cabelo, é o cheiro, Satanás pode emular até o cheiro, para confundir os seus sentidos. Então, os nossos sentimentos, os nossos sentidos, não são guias seguros. Então, só porque você foi num culto, levantou as mãos, cantou aquela coisa, não quer dizer que aquela mensagem é a mensagem. Você tem que ser guiado por uma razão que o leva a uma emoção, mais um aspecto bíblico. Porque aqui, a advertência 4 diz que, se nós nos basearmos nos sentidos, poderemos ser enganados como Eva. Tendo visto o aspecto do fruto, e que era agradável aos olhos, olha, agradável aos olhos, e desejável ao paladar, tomou do fruto, comeu e deu seu marido. agradável aos olhos e desejável ao paladar. Cuidado com o seu coração, porque o seu coração é enganoso. Precisamos confiar na Bíblia, diz a lição, acima de nossa experiência e de nossos desejos. Outro texto importante nessa questão de sentimentos e experiência, é o texto que aparece em Fé e Obras, página 46. É perigoso confiar nos sentimentos ou impressões, pois são guias que não merecem confiança. A lei de Deus é a única norma correta de santidade. É por essa lei que deve ser julgado o caráter. Se quem anda em busca da salvação perguntasse, que farei para herdar a vida eterna? Os mestres modernos da santificação responderiam, crê somente que Jesus te salva. Quando, porém, essa pergunta foi feita a Cristo, ele disse, que está escrito? Que está escrito na lei? Como lês? E quando o indagador respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo, Jesus declarou, respondeste bem, faze isto e viverás. Então, olha que interessante, né? Os modernos mestres da santificação são os modernos mestres da tradição, estão ali com a tradição dos anciãos. E muitas vezes discute-se teologia sem citar os textos bíblicos sobre a santificação. Então, é perigoso confiar nos sentimentos de uma programação, de coisas que manipulam as emoções simplesmente para levar você a tomar uma decisão de momento, né? Você tem que se basear na autoridade divina. Então, nós aqui acabamos utilizando um texto que se aplica tanto para a questão da experiência quanto para a questão da tradição. a nossa autoridade vem da Bíblia, ok? Vamos agora para terça-feira. Cultura. Quais são os aspectos da cultura que podem se sobrepor à Bíblia? E vamos trazer, antes de citar o verso aqui, uma problemática, né? Quando nós somos mais novos, eu já perguntei tudo o que eu tinha direito de perguntar para os mais velhos, né? E por que nós adventistas não dançamos? Ah, mas aqui a dança, ela é proibida por Deus, a dança é mundana. Mas por que Davi dançou, né? Está aqui na Bíblia, Davi dançou. Está aqui que Miriam, né? Tocaram o tamborim, dançaram. E aí? Não, mas a gente tem que entender, geralmente costumam se dar essa resposta, a cultura daquela época. Aquela época, aquela época é a cultura, né? Hoje a cultura é outra, etc, etc. Aí eu era mais novo, eu pensava em duas coisas, né? Primeira coisa, se a questão é a cultura, então vamos estabelecer a cultura da dança, né? Se a questão é a cultura, né? Agora, se você pensar um pouquinho, a dança era a cultura daquela época, de hoje continuará sendo a cultura de amanhã. A dança sempre foi uma cultura. Então, Tiago, como é entender isso aqui? Precisamos entender, calma lá. Precisamos entender. A cultura tem o seu papel? Tem. Agora eu não posso utilizar o argumento, principalmente nos temas de usos e costumes, utilizando apenas a cultura. A cultura, ela às vezes nos dá uma direção, uma linha, mas ela não pode ser todo o argumento, né? Ah, porque hoje não pode cabelo comprido e Jesus tinha cabelo comprido. Aí a pessoa devia matar o argumento logo e falar assim, mas quem disse que Jesus tinha cabelo comprido? Você só viu uma imagem de Jesus, ninguém tem fotografia de Jesus. Mas por que o homem não pode ter cabelo comprido, né? Não, mas que era a cultura daquela época. Olha, até admite-se que naquela época não tinha barbeira e tesouro, e as pessoas talvez utilizavam cabelo comprido, sim. Agora, nós não podemos simplesmente utilizar o argumento. Olha, naquela época... Porque aí você relativiza tudo. Mudou a época, mudou a circunstância, você muda tudo. Você muda completamente o mandamento de Deus. Ah, porque aqui no Brasil... O argumento é assim. Por que nós adventistas não usamos joias? A pessoa, não, porque a Bíblia fala que não usa joias. Mas por que que os adventistas... Sei lá, né? Eu não visitei o Chile, mas ouvi dizer que os adventistas lá costumam usar mais joias. Nos Estados Unidos eu já visitei e vi realmente pessoas usando joias, né? Por que que, então, os adventistas de outros países usam joias aqui? Não, é que lá é a cultura, a gente tem que entender. E aí, peraí, não estamos na mesma época? Como é que esse negócio da cultura... Você está entendendo, professor? Como a lição vai se tornar interessante se eu trouxer essas questões que estão aqui na nossa garganta, né? Usos e costumes, danças, joias e outras coisas como argumento da cultura. Como nós vamos utilizar e responder o argumento da cultura? Primeira coisa, o que é cultura? Cultura é tudo que é produzido pelo homem. Músicas, línguas, livros, costumes, entretenimentos, a maneira de construir uma casa, a maneira de criar os filhos. Tudo que o homem faz é a cultura humana. Tudo que o homem faz é mal? Não, mas é a cultura humana. Agora, este mundo tem uma cultura especial. Vamos ver aqui. Leia primeiro a João 2, 15 a 17. O que João quis dizer ao declarar que não devemos amar as coisas do mundo. Vamos lá? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quanto mais nós envelhecemos, nós temos a sensação de que o nosso tempo de vida diminui também. E nós ficamos com a sensação, deveríamos pelo menos ficar, de menos apego material. Mas, às vezes, os idosos sofrem de maior apego material. É uma situação psicológica curiosa. Mas, em geral, pessoas religiosas, pessoas piedosas vão envelhecendo e vão ficando com menos apego às coisas do mundo, porque mais e mais vão compreendendo que os tesouros da terra, eles enferrujam e eles possuem traça. Você constrói aquela casa nove pinta, essa casa eu vou cuidar dela. Aí passa seis meses, choveu, já dá aqueles detalhes pretos, do musgo, do lodo, da chuva. Ah, essa camisa, né? Aí você compra uma camisa bonita aqui pra vir gravar o vídeo. Não, essa camisa vai ficar bonita, né? Mas, daqui a dois anos, aquela camisa já tá com aspecto de velho. Então, o mundo passa e nós não podemos nos apegar nas coisas do mundo, nem nas coisas boas. Por exemplo, é cultura do mundo o carro, cuidar do carro, né? Principalmente o brasileiro. É pecado cuidar do carro? Não. É uma cultura cuidar do carro. Agora, você já pensou que o seu carro vai ser destruído, o seu carro vai ser queimado? Aquele carro que você lava todo domingo, passa aquele produto pras rodas ficarem pretinhas e faz tudo. E temos aquela cultura? Então, essa é uma cultura mais e menos? Não. Agora, essa cultura não pode virar uma idolatria. O seu carro não pode assumir o primeiro lugar. Você tá entendendo? E você tem que se acostumar que um dia o seu carro vai apodrecer e vai ser queimado. Então, devemos nos afastar da concupiscência dos olhos, da concupiscência da carne, da soberba da vida, porque tudo que há no mundo não provém de Deus, mas provém do maligno. A cultura do mundo, meus amados, é a cultura do pecado. Não tô dizendo que tudo que o homem produz é pecado. Ter o carro próprio não é pecado. Mas a cultura do mundo é a cultura de Babel, é a cultura da Babilônia. Vamos construir uma torre para tornar célebres os nossos nomes. E quando Deus enviar o próximo dilúvio, nós vamos subir na torre e vamos dizer assim, nós comeremos do nosso pão, nós vamos nos vestir da nossa maneira, nós vamos viver do jeito que queremos e o Senhor não vai nos destruir. Essa é a cultura do mundo. É a cultura de desafio à lei de Deus. Essa cultura não pode fazer parte da sua vida, da sua família, ela não pode se sobrepor a você. E essa questão cultural, ela toca muito o cristianismo, porque nos nossos usos e costumes, boa parte deles se baseia na cultura. Então, a maneira como nos vestimos, a maneira como nós namoramos, a maneira como nós gastamos o tempo, a maneira como nós nos alimentamos, ela possui reflexos na vida espiritual, ou a vida espiritual reflete sobre essas práticas. E a maneira com que o mundo se alimenta, a maneira com que o mundo se veste, a maneira com que o mundo gasta o tempo, a maneira que o mundo namora, é a cultura do pecado. Porque isso tudo procede, não de Deus, mas procede do homem, procede do mundo. Tiago, então, eu preciso ficar com a Bíblia, eu preciso ficar com a verdadeira educação, porque diz lá o livro Mente, Caráter e Personalidade, que se nós falharmos em alcançarmos a verdadeira ciência, o verdadeiro conhecimento da educação, jamais teremos um lugar no reino dos céus. Se falharmos em obter a verdadeira cultura do céu, a cultura da educação celestial, jamais teremos um lugar no céu. Tiago, então como nós vamos nos relacionar? Primeiro a Bíblia, primeiro a vontade de Deus. E Tiago, a questão dos usos, costumes, joias, poligamia, porque nós vemos lá, Jacó, Abraão, tendo mais de uma mulher, como vamos explicar isso? Não podemos ficar utilizando aquele argumento naquele tempo, porque quando nós usamos, ah, naquela época, nós podemos, nós abrimos a brecha para tudo, é fácil tudo colocar naquela época, ah, o sábado naquela época, você tem que entender que no sábado o país inteiro parava, o país inteiro guardava o sábado, mas eu moro em São Paulo, é difícil fazer o pôr do sol com a família, eu só chego oito horas da noite, porque, você entendeu que é complicado isso? Nós precisamos nos firmar na cultura celestial e a cultura do mundo que fique no seu lugar, ok? Quarta-feira, razão, chegamos agora na disputa Bíblia versus ciência. Ah não, Tiago, ah não, olha, você não pode agora me dizer que a Bíblia está acima da ciência. Olha, que a Bíblia está acima da experiência, da cultura, da tradição, tudo bem, eu aceito, mas a Bíblia não pode concorrer com a ciência, Tiago, porque aí nós seríamos medievais, onde já pensou que nós não vamos dar créditos à razão, a Bíblia não diz que nós temos que ser racionais, que nós temos que pensar, então nós temos que ter a ciência, em primeiro lugar, o que a Bíblia se harmonizar com a ciência é bem, o que não se harmonizar, aí é crendice, aí é invenção, aí são pessoas com experiências religiosas, aí não dá para crer, entendeu? Pois é, esse debate é muito presente, mas em primeiro lugar, em primeiro lugar, está que a matéria e as coisas foram criadas e existem, em primeiro lugar, antes de existir ciência, é preciso existir o objeto a ser estudado, e o que faz o cientista observar o objeto, e ao observar as coisas criadas, Paulo, em Romanos capítulo 1, diz que todos os que negam a Deus são indesculpáveis, porque é impossível, quando você sobe no alto de uma montanha, e você vê o horizonte com todas as coisas criadas, é impossível negar que haja um criador, esse é o argumento de Paulo, o argumento da observação, se eu observo, eu preciso concluir que aquilo não veio a existir do nada, houve um criador, percebemos as digitais dele nas obras criadas, esse é o primeiro ponto, e é o, então, você saber que Deus criou as montanhas, Deus criou os rios, os peixes, Deus criou as leis da física e da química, que são leis imutáveis também, ok? Deus criou o átomo, Deus que criou os elétrons ali circulando naquelas camadas em volta dos átomos, foi Deus que criou as ligações químicas entre os átomos que formam as moléculas e que depois se ligam também, foi Deus que criou tudo isso. Aí Deus pega e fala assim, olha, vou me comunicar com o homem por meio da revelação da Bíblia, aí você não vai acreditar? Que moral você tem para não acreditar no que Deus falou para você, por meio da Bíblia, eu estou partindo do pressuposto que a Bíblia, a Palavra de Deus, isso foi estudado nas outras lições. Nenhum, você não tem moral nenhuma, né, para querer dizer, não, eu só estudo aqui os átomos, as leis da física, da química, da matemática, mas peraí, quem criou todas aquelas leis lá, que se revelou aqui também. Então, a ciência, ela é pautada primeiro pelo conhecimento de Deus, porque para eu conhecer as obras de Deus, eu preciso primeiramente conhecer o Criador, então eu conheço a Deus e entendo melhor os seus desígnios, entendo melhor as suas leis, tanto as leis morais como as leis físicas. Então, a razão também precisa se submeter à Bíblia, mas o texto de Coríntios diz que muitos, com altivez de conhecimento, não concordam que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isso que diz ali em Provérbios e em Coríntios. Muitos com altivez de conhecimento, eles querem dizer que não é bem assim, eles sabem mais, a partir do estudo das obras que Deus criou, eles sabem mais que o Criador. Ali em Romanos 1, 21, diz que essas pessoas se tornaram nulos, nulas em seus próprios raciocínios. raciocínios, nulos. E o que nós temos hoje e chamamos de ciência? Vem lá da época, um pouquinho da época de Paulo, ok? Sócrates, Platão, Aristóteles, moldaram a filosofia, a cultura, a ciência ocidental, de modo que agora temos esse paradigma da ciência que ninguém pode se interpor, contradizer esse paradigma que será chamado de medieval, de crédulo, de crendice. Mas não funciona, mas não funciona assim mesmo. Porque muitas pessoas, e nós vemos isso, muitos filósofos que vão raciocinando, 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 e tornam-se nulos em seus próprios raciocínios. E o pior ainda é quando querem utilizar esses raciocínios para interpretar a Bíblia. Também já falamos um pouco disso na lição passada. Mas eu quero chamar a sua atenção de que Paulo viveu no período onde existia a Grécia. Paulo foi até Atenas. Paulo pregou no Herópago para os filósofos epicureus e estoicos. Então, Paulo está falando que os judeus procuram um sinal e os gregos procuram sabedoria. Mas o conhecimento de Deus se entende de maneira espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E muitos estão se tornando nulos em seus próprios raciocínios, querendo pautar tudo pelo Deus. Ciência. Primeiro lugar aqui, meu amigo, eu quero dizer que não existe uma organização igual a Organização Mundial da Saúde, uma ONU, né, chamada Ciência. Todos se fazem uso da Ciência. Até a Organização Mundial da Saúde diz assim, A Ciência diz isso. Mas não existe uma mulher chamada Ciência com endereço, né, com um local fixo que mora. Existem uma comunidade de cientistas. E existe divergência entre esses mesmos cientistas. Então, muitas vezes, quando a pessoa diz a Ciência, às vezes ela está se referindo a um cientista, ou a um conjunto de cientistas. Às vezes pode ser a maioria dos cientistas. Eles acreditam que o mundo se originou do Big Bang e a maioria dos cientistas não acreditam no Deus cristão. Isso nós podemos dizer. Mas nós não podemos dizer assim, A Ciência diz que beber um copinho de vinho depois do almoço faz bem para o coração. A Ciência é? Quem que ela é? Me apresente aí essa Ciência. Não, mas qual é a pessoa jurídica dessa Ciência? Não tem. São artigos científicos que dizem isso. Agora, existem artigos científicos que dizem o contrário também. Muitas pessoas que falam assim, Olha, a Ciência diz isso. Talvez nem sequer leram artigo científico. Agora, vamos raciocinar? Vamos utilizar a razão? Então, para fazer bem para o coração é o vinho, né? O suco de uva não faz bem para o coração depois do almoço. Não, mas é que o suco de uva não tem o que tem no vinho. Então é o álcool que tem no vinho. O que eu quero dizer aqui para você, meu amigo? Todo discurso, ele é o discurso de alguém. Quem vai fazer Ciência, ele não seguiu aquele protocolo tão bonito, tão utópico, de que você se esvazia de você mesmo. E ali, sem preconceitos, sem ideias prévias, você vai analisar as coisas. Não funciona assim. Todo mundo tem os seus preconceitos. Todo mundo tem as suas crenças. Inclusive o teólogo. O teólogo não abre o texto da Bíblia vazio de si para fazer suas exigências. Ele já tem o que ele acredita que é verdade. Isso é a história da carochinha dizer que existe essa neutralidade humana. Nós podemos tentar chegar próximo dela, mas existe um viés em todas as pessoas, inclusive nos cientistas. Então você vai ter artigos aí falando que beber café é bom, que beber vinho é bom, que beber um pouco de álcool é bom. Meu amigo, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a bebida forte faz mal. E aqueles que nela erram, jamais prosperarão. Ok? Vimos então que Paulo... Ah, tem outro texto interessante que eu anotei aqui, não está na lição. Provérbios 21, 30. Vamos lá? Não há sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. Se Deus diz uma coisa, não tem de fazer um artigo científico para provar o contrário. Não há sabedoria, não há inteligência, nem só um... Não há contra o Senhor. Se Deus disse uma coisa, é aquilo pronto e acabou. Porque é Deus e Deus pode tudo, Deus sabe tudo e Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos para a parte de quinta-feira. A Bíblia. Ah, agora sim, Tiago. A Bíblia tem autoridade. Leia João 5, 46, 47. Para Jesus Cristo, qual é a melhor fonte para entender as questões espirituais? Porque se de fato cresseis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então, o primeiro ponto aqui é crer nas palavras de Jesus e nas palavras dos profetas, porque Jesus se revelou a todos os escritores bíblicos. E eles falam, toda a escritura fala de Cristo. Agora, o segundo texto é João 7, verso 38. Então, o foco aqui é a escritura. Jesus chama os seus discípulos, os seus seguidores, a investigar as escrituras. Crer em Jesus, mas por meio, com base, por intermédio das escrituras. E hoje nós temos muitas autoridades, mas qual é a fonte autoritativa? Respondendo, então, o título da lição, a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. Uma só sentença das escrituras vale mais do que 10 mil ideias ou argumentos de homens. Mas a Bíblia possui muitos concorrentes. A Bíblia possui concílios, a Bíblia possui autoridade pastoral, a autoridade de líderes religiosos, a revelação específica. Ah, eu tive uma revelação, né? E o Espírito Santo que me falou. Essas revelações, essas outras fontes, elas podem concorrer com a Bíblia? Não podem. Muito cuidado aqui. Jamais os concílios e livros de teologia, filosofias, podem se sobrepor à Bíblia. Porque uma só sentença das escrituras vale mais do que 10 mil ideias ou argumentos de homens. Ok? Então, essa revelação particular sua, cuidado com ela. Ah, eu sonhei e o anjo me falava. Cuidado muito com essas coisas. Essas coisas precisam ser julgadas pelos critérios bíblicos. Agora, quando você, querido ancião, pastor, líder da igreja, for visitar um membro e quiser adverti-lo de uma conduta errada, de uma interpretação errada, o que você vai fazer? Você vai falar assim, olha, a igreja não entende dessa forma. Olha, já foi decidido assim. Olha, né? Já foi votado assim. Não, esse não deve ser seu argumento. O argumento da autoridade. Claro que a igreja possui autoridade. Vou ver se eu consigo gravar um vídeo bônus sobre a autoridade da igreja. Está lá em Atos capítulo 15. Tem muitas outras coisas para considerarmos. Mas, precisamos utilizar a autoridade bíblica. E eu quero dar um exemplo aqui. A igreja adventista, investida da sua autoridade como igreja, votou da maneira correta, por meio da sua associação, da sua Assembleia Geral, da Associação Geral. É uma assembleia com 2.500 delegados, representando a igreja de todas as partes do mundo. votou um documento chamado Crenças Fundamentais. Essa é a posição oficial. Essas são as doutrinas oficiais da igreja. E lá, nas primeiras crenças, tem a crença sobre a trindade. É sabido que no meu adventista, muitas pessoas não concordam com a trindade. E aí você vai fazer uma visita, professor de classe, para um membro seu que não concorda com a trindade. Seu argumento vai ser assim. Não, a igreja já votou. A igreja já decidiu isso. Aí você está chamando autoridade para a igreja. A igreja tem autoridade para votar? Isso tem. Mas o seu argumento deve ser, sabe o quê? Olha, você não concorda na trindade? Vamos ver aqui, olha. Vamos ver os textos? Porque eu particularmente concordo. Agora, eu acho que toda conversa tem que ser com base nos textos bíblicos. E não com base em autoridades, em documentos, em filosofias, em livros de teologia. Porque a lição deste trimestre é muito importante. Ela quer retirar de nós alguns vícios de interpretação. Aí você tem uma pessoa lá com a ideia sobre 144 mil. Aí você fala, não, a posição da igreja, lá os nossos teólogos no seminário disseram que é isso. Aí a pessoa está lá estudando o chifre pequeno, que o chifre pequeno é antigo. Não, mas a igreja já decidiu. O pastor Rodrigo fala, olha, eles podem estar certos em suas posições. Mas não devemos utilizar a autoridade dos homens numa argumentação. E muitos membros também utilizam a autoridade dos pioneiros. Não, mas os pioneiros não criam na trindade. Isso é verdade. Mas eles, retirando Ellen White, que possui autoridade profética, não possuem autoridade para se rivalizar com a Bíblia. A interpretação deles é só mais uma interpretação. E nós devemos pautar toda a interpretação pelo texto bíblico. É isso aqui que eu gostaria de chamar a atenção para vocês. A igreja católica possui algo chamado magistério católico. Ela entende que a igreja tem a primazia na interpretação das escrituras. E esse ensino da interpretação é ensinado. Então quando nós vamos dar o estudo bíblico, não vamos dizer, olha, a igreja decidiu assim. A pessoa está dando a interpretação. Olha, a posição da igreja é essa. Não convença a pessoa pela Bíblia. É a Bíblia que tem autoridade. Se você não consegue convencer a pessoa pelas escrituras, de duas uma, ou a pessoa endureceu o coração à influência do Espírito Santo, mas o Espírito Santo continuará trabalhando nela, ou se você precisa ficar apelando para outros instrumentos que não a Bíblia, você não está com os fundamentos na escritura. Então muito cuidado. Se você não consegue convencer a pessoa e você quer se utilizar de outros instrumentos para convencê-la, ou a pessoa realmente está com o coração duro e você está bem fundamentado na Bíblia, a pessoa que não aceita, ou você não tem fundamento na Bíblia e quer se utilizar de outras fontes para tentar convencer alguém, muito cuidado. Isso aqui era o que os líderes da época de Jesus, aqueles que rejeitaram a Jesus, os modernos profetas da santificação, como falou o texto, e tem os antigos lá da época de Jesus, colocavam a autoridade dos anciãos acima da autoridade da Bíblia. Nossa tarefa não é julgar as escrituras. Em vez disso, a palavra de Deus tem o direito e a autoridade para julgar nossa vida e nossos pensamentos, afinal a palavra é escrita pelo próprio Deus. Eu gostaria de perguntar para você, as escrituras da Bíblia têm sido uma fonte de água viva dentro de você? Jesus disse que aqueles que o buscassem, que crescem nele por meio das escrituras, rios de água fluirão dentro dele, água fresca. Que tipo de rios ou que tipo de água está manando dentro de você? Está manando água ou o seu coração está com uma água parada? Ou talvez a fonte está seca? O estudo da Bíblia tem que deixar você com uma fé viva. O seu cristianismo precisa ser vivo. O adventismo precisa estar vivo. Rios de água, caudalosos rios de água, precisam brotar de dentro de você, fluir por meio das suas veias e contagiar as pessoas ao seu redor. Se o formalismo está te matando, se as cerimônias estão te cansando, eu gostaria que você fizesse um pacto com Deus, estudasse a Bíblia, orasse e pedisse, Senhor, faça a verdade bíblica brotar dentro de mim. Que as histórias da Bíblia provoquem um rio de águas vivas para que eu seja alimentado, para que eu não tenha mais sede, para que eu não fique querendo beber das fontes do mundo, porque tudo que há no mundo passa, porque essas coisas não procedem de Deus, mas procedem do mundo. É a cultura do mundo, é a tradição do mundo, é a experiência do mundo, é a ciência do homem, e não a ciência divina, que, Senhor, eu possa não ter mais desejo por essas coisas e que surja em mim um rio de águas vivas que saia da palavra de Deus, que eu possa apreciar as histórias da Bíblia, que eu possa apreciar as profecias e que eu possa contagiar todos ao meu redor. Essa é a nossa oração para mais esta semana. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe.